De repente eu levantei da cama E senti o teu perfume no ar Acho que o vento te trouxe pra mim Como a noite traz o luar Eu sinto saudades suas Mas tem horas que quero esquecer Eu lembro das tardes naquela praça vazia Em que a gente se encontrava pra se perder Cada dia eu te levo no peito Foi amor e não vai deixar de ser Simplesmente só sinto e não choro Porque sei que era pra ser Agora embalado na noite Me abraça, me deixa querer Até espero uma carta de amor Mas o vento me entrega a você Lembranças do verão Três beijos de despedida Os olhares que vem e vão Aceleram as batidas Minha blusa que você levou Guarda ela bem Junto com nosso amor Agora embalado na noite Me abraça, me deixa querer Até espero uma carta de amor Mas o vento me entrega a você Agora embalado na noite Agora embalado na noite Me abraça, me deixa querer Até espero uma carta de amor Mas o vento me entrega a você Até espero uma carta de amor Mas o vento me entrega a você O que é isso?